Eu prefiro vender meu amor no corpo Porque aqui é Angola, tia Já não tá ajudando que você pode me mostro da bué Eu tamo que tá na rua, tamo que me constituí pra mexer e se virar Você não tá mal e aqui é a rola Livro Music, um blogger pra todos Esse é o grito, tô mais jovem sem noção Enquadrada num abrigo, em busca de solução A procura de melhores condições de vida Por isso que se filtra nessa vida tão maurida Onde sua tristeza, mágoas e bebida Ela faz de tudo pra mudar de vida Só que Angola não permite, aqui tá perto ou nunca fringue Venho que vier, a pobreza sem limite Não importa se estudaste, o refúgio é na rua Não importa se apertaste, o refúgio é na rua Quero decumbu, começar o negócio Só que Angola não ajuda, aqui tá perto ou no pescoço Governantes, oi sou minha voz A mudança é agora, nos esperam pra depois Unido nessa luta, Angola Ele e todos nós, que que falta? Chega de lesões, um só povo E uma só nação, mais amor Pais e união, há no seu irmão Respeita a nação, firme nessa luta Foco na missão Oh pátria, minha terra querida Nada de maldade, doador da vida Que lutamos por comida, fisca só da corrida Venho que vier, enfrentamos a partida Tenho esperança Tenho esperança Uma angola melhor Tenho esperança Uma só reina, paz E forçada, expressão Uma só reina, paz Lino Música O blogger pra todos Raiders Tchau 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 Tchau